Esse limite é do banco. E se você tem essa consciência que o limite não é seu, é do banco, aí é um problema a menos que você terá. Porque a partir do momento que você acreditar que esse limite é seu, você pode causar problemas lá na frente. Gente, eu coloquei aqui alguns cartões da mesa, da Elo, do Visa, tal, só para ilustrar o que eu vou falar para vocês referente ao aumento de limite desses cartões. E eu vou usar as minhas estratégias para que vocês entendam também e vocês apliquem da forma que você achar que é vantagem para vocês também. Só deixando claro para vocês que limite no cartão de crédito, às vezes a gente fica feliz, a gente fica assim, nossa, a gente se esbalda com o limite no cartão de crédito de uma coisa que não é nosso. Então o que eu vou falar para vocês aqui é simplesmente para vocês, caso estejam precisando de mais limite no cartão de crédito, eu vou ajudá-los aqui com a minha experiência nas orientações a fazer com que vocês tenham aí mais limites. No entanto, deixando claro também que esse limite no cartão de crédito, só deixando claro para vocês que esse limite não é nosso, esse limite é do banco. E se você tem essa consciência que o limite não é seu, é do banco, aí é um problema a menos que você terá. Porque a partir do momento que você acreditar que esse limite é seu, você pode causar problemas lá na frente. Então, eu sempre falo aqui nas lives, nos meus vídeos, que o limite que você vê aqui não é meu, é do banco. E se o banco em algum momento tirar o limite, eu já estou ciente que não é meu. Então a frustração acaba sendo menor, caso você pense assim. Agora, se você pensa que o limite é seu, que é direito seu, não sei o quê, se lá na frente acontecer alguma coisa, você pode se frustrar com isso. E eu falo isso para vocês com toda a experiência de membros do canal, eu, que já passamos por problemas com o cartão de crédito. Então, vamos avançar aí para vocês entenderem referente a esse conceito aí do cartão de crédito. Bem, nós temos hoje centenas de cartões de alta renda no Brasil. E aí nós temos o perfil de cartões que são de alta renda e que ele atende o público de todo sentido. Então, nós temos cartões Black, que cliente tem aí 2, 3 mil de limite, 4 mil de limite, 300 reais de limite. Temos cartões Infinity com cliente com 10 reais, com 20 reais. Às vezes vocês não sabem disso, mas acontece de clientes ter o cartão Black, enfim, com 10 reais de limite. Tem clientes com cartão Black com apenas débito, nem crédito foi aprovado. Deram Black, mas não deram limite. Por algum motivo o banco aprovou. Então, a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa entender referente a esses cartões. Bem, bandeira Elo. Como que eu aumento o limite do meu cartão Elo? Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Por ser um banco que 3 instituições, teoricamente, são donos, são acionistas da bandeira Elo, Então, cada banco determina a regra de aumentar o limite do cartão. Só que nós sabemos, nós sabemos que o cartão ele parte com o preço, ele tem assim, uma pré-análise de um limite mínimo e um limite máximo. Então, quando eu entendo que os meus cartões Elo, da bandeira Elo, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Bradesco, eu tenho um limite mínimo, então, daquele limite mínimo, eu posso avançar ao limite máximo. Então, vamos lá. Como que eu aumento o limite do meu cartão da Caixa Econômica? Na Caixa Econômica, eu acho, talvez, um dos mais fáceis. Por quê? Na Caixa Econômica, você usando o cartão a fim, você pega o cartão da Caixa e usa ele bastante, usa todo mês o cartão. Geralmente, tem uma sobrinha de limite disponível para você. Então, esse cartão aqui, da Caixa, geralmente, o gerente, ele segura uma margem sobrando para você. Isso eu te falo com toda propriedade, por quê? Porque assim aconteceu com a Marina, comigo, com o Jean, com o Daniel Harrison, com o Fernando Cavalcante, com a galera do Dalton. Então, assim, existe uma margem sobrando de limite que, quando o cliente pedir, o gerente vai aumentar. Mas, tirando essa margem, como que eu aumentaria o limite? Através de documentos que comprovam a sua renda. Então, você comprovando a sua renda na Caixa, você tem como pedir mais limite. Imposto de renda, contra-cheque, salário caindo na Caixa, são as possibilidades de você aumentar o limite dos seus cartões de alta renda. E quando ele traça o seu perfil, tudo que eu falar aqui para vocês, lembre-se que existe aquele tal do score interno. Tudo será analisado baseado no seu score interno. Se você tem lá uma renda de R$100 mil, mas seu score é D-, a Caixa pode não te dar conta. Então, quando eu sei que eu tenho uma renda comprovada, baseado a documentos, e o meu score interno é bom, eu aumento o meu limite do meu cartão ELO. E ele sendo um cartão próprio do banco, ele se torna mais fácil, porque a ELO é da Caixa. A ELO é do Banco do Brasil, e a ELO é do Bradesco. A junção é Lopar. Então, esses cartões da ELO, sendo do banco, que é o emissor, fica mais fácil para conseguir limite. Então, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco, por ter a união da ELO par, então, acaba sendo mais fácil para pegar aumento. Eu já tive aqui três aumentos, né? O Daniel teve, a galera teve também. Então, fica mais fácil para nós, quando eu tenho um relacionamento com o banco, que não vou tirar isso de ponto, que o relacionamento é importante, mas comprovação de renda, imposto de renda, vai declarar agora esse mês, imposto de renda, movimentação, ajuda na defesa, e contra-cheque e salário caindo lá. Só ir na agência, falar com o gerente, ele vai lá, pá, 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 aumenta o limite. Está bem tranquilo isso daí na Caixa. No Bradesco, parte do pressuposto que o limite mínimo é 20 mil reais. Na Caixa, o limite mínimo é 25 mil reais. Então, eu saindo do limite mínimo de 25 mil reais, 500, 600, 700 mil, o céu é infinito. No Bradesco, o limite mínimo é 20 mil, é um pouquinho menor que da Caixa. Só que dos 20 mil do Bradesco, que eu consigo nesse cartão, eu consigo através, lógico, do Score, eu consigo através do gerente, do relacionamento. O Bradesco já abre um pouco aqui, para produtos. Quando você tem produtos do Bradesco, capitalização, seguro, consórcio, o gerente vai lá e dá um jeitinho de dar uma força para você. Geralmente, quando você usa bastante o cartão do Bradesco, espontaneamente, o sistema aumenta o limite para você sozinho. Outro ponto é você pedir para o gerente uma defesa de crédito. O gerente abre essa defesa. Na Caixa é um pouquinho mais difícil, mas no Bradesco, a defesa do crédito é mais fácil, pelo gerente. E a outra forma no Bradesco é pela central de entendimento, que também existe a possibilidade de pegar um aumento lá com eles. Também tem essa possibilidade com o Bradesco. Isso para os Elos Diners. Estou falando para o Elos Diners. Tem o limite mínimo e tem o limite máximo, dependendo do perfil do cliente. E o Bradesco também aceita decore, contra-cheque, imposto de renda, alguns gerentes conhecendo o cliente, a movimentação bancária. E aí, se o seu salário cai lá, fica mais fácil para uma defesa também. Geralmente, no Bradesco, os limites são espontâneos. E quando não é espontâneo, o gerente vai lá e faz uma defesa ou ele mesmo aplica o limite maior para você lá. Tudo se baseia a relacionamento com a sua agência. E o Banco do Brasil, que eu acho o mais chato de todos, o Banco do Brasil, para aumentar o limite do cartão, ele, teoricamente, esse cartão Diners, depende literalmente do gerente da sua agência. Ou é o varejo gerente bam-bam-bam, ou é o gerente exclusivo bam-bam-bam, ou é o gerente estilo bam-bam-bam. E no private, aí as portas se abrem muito mais fácil. Mas no Banco do Brasil, se você não tiver comprovação de renda a finco ali mesmo, esquece o aumento de limite no Banco do Brasil. Porque você já sabe que o limite é unificado. Se o limite é unificado nos cartões, e você não comprova renda, esquece. Então, no Banco do Brasil, você depende literalmente do que o gerente faça por você. Raras as exceções, quando o limite é espontâneo. Raro as exceções. Então, no dúvida da bandeira ELO, se a gente resumir aqui como que eu aumentaria a limite, de todos que eu vejo, o ELO ser o mais fácil. Porque o ELO, por ser a bandeira própria do banco, é onde eles ganham mais dinheiro com essa bandeira. Por quê? Entre dar um America Express, entre dar um Visa, entre dar um Master, o banco quer te dar o quê? O ELO. Porque o ELO é a bandeira própria deles. É onde eles têm maior receita de cartão de crédito. Por ser brasileira, é deles, eles têm maior receita. Quanto mais eu uso, mais lucro eles têm. Eles não repartem a taxa da maquininha. Eles não repartem a taxa do uso do cartão, porque é deles. Então, cada um tem um perfil ali de uso da Caixa Brasil e Bradesco. Aumentar limite, se você tiver comprovação de renda, score bom, relacionamento, vai pra cima que você consegue. Aumentar limite, Aumentar limite, Aumentar limite, Aumentar limite, a gente não repartem a taxa do cartão de crédito. Aumentar limite, Aumentar limite, Aumentar limite,